O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, esteve na tarde desta quarta-feira na Prefeitura de Curitiba, quando foi recepcionado pelo prefeito Rafael Greca e secretários da capital paranaense. Tião Bocalon foi buscar parceria para o programa Mil e Uma Dignidades, que construirá mil e uma casas populares no dia 2 de maio de 2024. Foi apresentado um vídeo institucional do programa e entregue ao prefeito Rafael Greca o projeto Mil e Uma Dignidades. As autoridades curitibanas gostaram e compraram a ideia. O prefeito decidiu firmar parceria com o Rio Branco e prometeu ajudar a conseguir mais parceiros. A descarbonização de Curitiba é muito importante para o mundo, mas a descarbonização de Rio Branco, capital do Acre, é muito mais importante, porque será um símbolo de que o Brasil tem boa vontade e sabe fazer desenvolvimento sustentável. Eu saio muito animado da reunião com o prefeito Tião Bocalon e Curitiba vai apoiar a cidade de Rio Branco nessa grande tarefa de melhorar o Brasil e o mundo. O prefeito Tião Bocalon, que estava acompanhado da secretária de Planejamento, Neiva Tessinari, chamou inclusive a atenção da imprensa paranaense com mil e uma dignidades. Ele ficou satisfeito com o resultado da visita ao prefeito Rafael Greca. O prefeito Rafael Greca tem demonstrado ao longo da sua história política ser um prefeito inovador, um prefeito que se preocupa com a questão do meio ambiente, com a questão social. E não tenho dúvida nenhuma que nós estamos saindo daqui muito alegres, porque temos certeza que essa participação do município de Curitiba dentro do nosso projeto Mil e Uma Dignidade vai nos fortalecer muito e vai nos ajudar a fazer com que esse projeto, a cada dia que passe, se torne mais grandioso.